Aqui em Araguaína, a vida de Araguaína, eu cheguei ao carro do prefeito, o móvel. Prefeito, você não tá sabendo fazer um negócio não. Chame, e aí prefeito? Beleza, seja bem-vindo aqui em Araguaína, viu, bolo? Eu quero agradecer a todos vocês de Araguaína pela recepção maravilhosa. Prefeito, qual o recado que vocês têm pra dar pro povo de Araguaína? Que nós vamos continuar melhorando a cidade, óbvio que é importante, como o senhor tá vendo aqui agora. Eu sei que muitas vezes tem muita crise. Mas essa aqui vai sair quando, prefeito? Em junho desse ano tá pronto, eu tô entregando, o senhor tá convidado pra vir aqui. Júnior? Júnior agora, desse ano. Pra entrega aqui, ó. Prefeito. Passou como mercado municipal, na área da saúde, Bob, sei que você vai conhecer a cidade, não conhece aqui em Araguaína, mas você que tem muita popularidade aí onde você anda, você vai ver que aqui em Araguaína é um lugar onde a gente trabalha. O prefeito trabalha, a equipe técnica trabalha, pessoas que são técnicas, que fazem aquilo que o povo precisa lá na ponta. Prefeito, você tá indo agora pra reeleição. Durante esses três anos, quatro anos aí, qual é a coisa que você vai fazer se você ganhar como prefeito? Eu quero continuar investindo na área da saúde, a área que mais tem necessidade em Araguaína é a área da saúde. Nós estamos fazendo aqui 25 cirurgias por dia, 100% gratuita. Nós vamos continuar o investimento esse ano. É dar cerca de 4 milhões de reais só em cirurgia. Sim. Até pra capa homem a gente capa aqui. Certo, bora ver lá. E a respeito dos IPTU, que o povo tá aí na paz, o prefeito tá lascando com a classe pobre, pra que que você vai resolver esse negócio? A classe pobre aqui de Araguaína, vamos chamar dos menos abaixados, nós temos aqui, eu nunca aumentei IPTU na cidade. É a correção que ela é feita pela lei federal, mas aqui na cidade, o cidadão que tem três salários, ganha três salários mínimos por mês, mora numa casa popular, por exemplo, mora na casa Minha Casa Minha Vida, programa habitacional do governo federal. Ele não paga IPTU aqui em Araguaína. Desde 2022 que nós aprovamos a lei, então nós colocamos a nossa população, nossos servidores pra ir na casa do cidadão, pra mostrar pra ele que ele é isento. Então ele tem que ter a tranquilidade de saber que ele é isento em Araguaína. Três salários mínimos pra baixo. Mora em casa popular, mora em casa de 150 metros quadrados pra baixo. Ele não paga IPTU e nem a taxa de lixo. Se você pegar, nós temos aqui cinco programas habitacionais grandes em Araguaína, seis mil e quinhentas casas. Raramente alguém dali vai pagar o IPTU. E agora o que você tem a oferecer pros empresários, um incentivo pro empresário investir mais em Araguaína? O empresário de Araguaína precisa da cidade limpa, mais vias urbanas organizadas, é o que a gente tá mostrando aqui, ó. Vocês que estão aqui na Via Norte, uma obra importante pra cidade, eles vão investir nesse lugar. Nesse canto aqui não valia nada. Agora, nessa avenida que você tá aqui também não valia nada. O metro quadrado aqui custa mais de dois mil reais. Antes não custava vinte reais o metro quadrado aqui, cinquenta reais. E pros artistas de Araguaína, o que que você tem pros artistas? A pessoa quer ser um artista. O que que você vai fazer pelos artistas? Os artistas, eu inclusive vou lhe convidar, você vai ficar aqui na cidade não sei quanto tempo, você vai conhecer aqui o centro de convenções e mais do que isso, o espaço cultural que daqui a cinquenta dias nós vamos entregar. Fica ali de frente da rodoviária. Mas você tá entregando essas obras só porque é ano de eleição não, não? Não, todos os anos meus, ano após ano aqui dentro, Bob, eu entreguei aqui a minha média de obra, esse ano eu tô abaixo, porque tá começando o ano. Mas todos os anos aqui eu entreguei de cinco a sete bairros pavimentados, nós só temos aqui, vamos ficar com três bairros sem asfalto esse ano. Ano após ano eu venho entregando obra atrás de obra. Então são mais de cento e cinquenta obras que nós estamos entregando aqui na cidade e na zona rural. Pra ficar só registrado, se você se reeleger, qual é a outra obra que você vai fazer no próximo mandato? Bem, nós temos muitas obras aqui. Cita uma. O hospital municipal da cidade, o estado de começado não vai terminar agora, né? O estado tá fazendo uma obra importante, o hospital regional, e nós estamos fazendo um pediado, porque são leitos, são cem leitos para os nossos moradores aqui de Alagoas pra atender nossas crianças. Mais do que isso, nós temos um centro de canoagem que tá sendo entregue agora, mas tem muita, mas muita obra pra gente entregar pro nosso povo este ano ainda. Vai ter a minha 30 bairros. E não entregue as obras, vocês me mandem a mensagem que eu faço um vídeo aqui. Pode vir, meteu o cacete aqui. Cacete nele. Não tem problema não, pode falar e cumprir. Um abraço.